Alô, bebê, meu amigo Rubro Negro, minha amiga Rubro Negra, domingo tem jogo, bebê, e não, não, é às 4 da tarde, o jogo é às 6, hoje, aquele horáriozinho diferente, pra não falar algo pior, a gente vai chamar de diferente, mas hoje tem Flamengo, Go, Go, Botafogo, Go, 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 hoje tem Flamengo, Botafogo, às 18 horas, lá no Enche, não, digo, Nilton Santos, no Engenhão, hoje o Flamengo enfrenta o Botafogo lá, jogo esse que teoricamente é fora de casa, mas a gente tá no Rio de Janeiro, estamos em solos cariocas, e o Flamengo precisa aproveitar esse jogo pra diminuir essa distância que tem entre ele e o Palmeiras, o Palmeiras ontem abriu uma vantagem, é, por incrível que pareça, eu vi muitos grupos equivocadamente dizendo, ah, diminuímos a vantagem, ah, o Palmeiras empatou, não, muito bom que o Palmeiras tenha empatado, mas o Palmeiras aumentou a vantagem pro Flamengo, a verdade é essa, ontem nós tínhamos 9 pontos pro Palmeiras, depois do jogo, eles passaram pra 10 pontos, o Palmeiras abriu mais um de vantagem do Flamengo, entenderam onde eu quero chegar? Se o Flamengo não vencer hoje, eles aumentaram a vantagem, se o Flamengo perder, né, hoje, eles aumentaram a vantagem, se o Flamengo empata hoje, eles mantêm a vantagem, então não, não é, o Flamengo não deve celebrar o tropeço do Palmeiras se ele não fizer o papel dele, pra que a gente possa celebrar, pra que a gente possa dizer, diminuímos, temos que vencer hoje, a distância do Palmeiras pro Flamengo são de 10 pontos, vocês sabem, eu trabalho com o primeiro lugar, eu não trabalho com o segundo, eu não me importo com o segundo lugar, eu trabalho mirando no primeiro, e pra que a gente alcance o Palmeiras, pra que a gente busque o Palmeiras, tem que vencer hoje, vencer hoje, a distância cai pra 7 pontos, eu cantei a pedra, se você pegar meu programa da semana passada, eu aviso, ó, o Palmeiras vai perder ponto pro Flamengo, vai perder ponto pro Fluminense, cantei lá atrás que não ia perder jogo, não ia perder ponto pro Corinthians, cantei, se você pegar a minha lógica aqui, você vai ver que eu estou apontando quando o Flamengo vai passar o Palmeiras, agora, depende da gente, eu tô cantando os lugares onde o Palmeiras vai perder ponto, perdeu ponto pro Flamengo B, perdeu ponto pro Fluminense, e vai continuar perdendo ponto em alguns jogos específicos, que eu já cantei, fazendo a classificação planejada lá, velho, dá pra gente buscar o Palmeiras, dá, depende do nosso papel. Pra fazer o nosso papel, o Flamengo hoje vem com Santos, Mateuzinho, Fabrício, Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, Ribas, Vidal, Vitor Hugo, Marinho, Cebolinha e Lázaro. O time do Flamengo não sofre alterações, já falei pra vocês aqui que o Dorival, ele escolheu o time A, escolheu o time B, e ele não gosta de fazer modificações, na estratégia dele, tá tudo muito claro, pra estratégia dele tá tudo funcionando, então não tem por que mexer. Felipe, e o Pulgar e o Varela? Sim, foram testados durante a semana, e principalmente o Pulgar deve ser testado hoje, no decorrer da partida, no lugar do Diego Ribas. O Varela, é óbvio, o Lulante, ele entraria no lugar do Mateuzinho, também deve ser em algum momento, se preciso for, utilizado já hoje, pra que comece a ganhar ritmo, principalmente dependendo da intensidade do jogo. Se o jogo tiver um segundo tempo com uma intensidade um pouco mais tranquila, esses dois jogadores aparecerão certamente no segundo tempo de hoje. Caso esses jogos não tenham a intensidade que a gente tá falando aqui, né, caso o jogo não tenha essa tal intensidade que eu estou cantando aqui, e que eu estou chutando que ela vai ter, pode ser que eles não entrem. Bom, eu acredito que o Pulgar vai entrar de qualquer jeito, até porque o Diego é o jogador mais velho ali do meio de campo do Flamengo, então acredito no jogo, muito obrigado. O Botafogo, bom, o Botafogo enfrentou o Juventude, a gente meteu 4x0 no Juventude. O Botafogo foi lá e empatou, 2x2, jogo aberto. Cara, o time do Botafogo vem tendo seríssimos problemas, o time do Botafogo não consegue desempenhar um bom papel, o time do Botafogo tem muitas falhas, o time do Botafogo tem uma porrada de jogadores, tem mais de 10 jogadores contratados que o John Textor deu pro treinador e falou assim, pro Luiz e Castro, e falou, bom, agora monta o time no meio do campeonato, eles sabem disso, eles têm um time sendo montado no decorrer da competição. Tem alguns jogadores bons, como o próprio Gabriel Apelti lá, o Gabriel, que eu falei que era filho da minha amiga, professora de educação física, gente boníssima, Valéria. O Gabriel é um bom jogador, ele quase veio parar no Flamengo. O Botafogo tem alguns jogadores, o Luiz Henrique quase veio parar no Flamengo. Então o Botafogo tem alguns jogadores pontualmente que são enjoadinhos, o próprio Toro, o Erisson, tem peças enjoadas, mas não é um time bom. O time do Botafogo hoje não é um bom time. Ah, Felipe, então é certo que a gente vai ganhar os caras. Não, não é porque no primeiro turno a gente não venceu, a gente perdeu pro Botafogo, eles venceram a gente. Então, cara, clássico é clássico e nada a se declarar. O Flamengo vem de seis vitórias consecutivas e um empate contra o Palmeiras com esse time, com o time B. Nós somos superiores? Somos. Nós somos favoritos no jogo de hoje? Somos. Mas é clássico. E o Botafogo, principalmente contra o Flamengo, parece que ganha quatro pulmões, né? O Botafogo parece que duplica o número de pulmões que ele tem quando vai enfrentar o Flamengo. Essa é uma coisa que a gente já tem que aprender a conviver. Os times, quando jogam contra o Flamengo, eles duplicam a sua intensidade e a sua vontade. Mas o Botafogo, especificamente, ele faz mais ainda, né? O time do Botafogo se entrega de uma forma absurda quando pega o Flamengo. Não entendo por quê. Não entendo. Não consegue vencer o Juventude, mas vai lá e vence o Flamengo. Coisas dos nossos adversários que parece que contra a gente é um campeonato à parte. Pra eles, vale mais a pena fazer três pontos contra o Flamengo do que nove contra Cuiabá, Juventude e, sei lá, Fortaleza. Os caras preferem ganhar três da gente e perderem os nove lá pros outros. Tá no planejamento deles. Por isso, talvez, o tamanho do que a gente disputa é uma coisa, é X. O tamanho do que eles disputam é menos 10X. Por isso. Porque nós não estamos preocupados exclusivamente com um adversário. Estamos preocupados com o torneio, com o campeonato, estamos preocupados em sermos campeões, etc. Eles não. Eles estão preocupados em vencer o Flamengo. Ah, vencemos o Flamengo. Empatamos com o Flamengo. Essa é a celebração. Essa é a festa dos nossos rivais hoje em dia. Bom, como eu falei pra vocês, o Santos é um puta goleiro, venho falando. Mateuzinho tá muito bem, obrigado. Ayrton Lucas, então, fez o melhor jogo dele contra o Palmeiras. Um partidaço do Ayrton Lucas. Fabrício Bruno, pra mim, já é titular, né? Pra mim, ele já é titular absoluto, mas vai fazer, às vezes, nos dois times por causa da sepatite viral que o Davi Luiz tem. Mas tá jogando muita bola. E temos também, ao lado dele, o Pablo. Um pouco mais duro, um pouco mais pesado, mas pra esse ataque do Botafogo vai funcionar perfeitamente bem. É um ataque pesado do Botafogo, com um zagueiro pesado, tranquilo. Você tem aí o sistema defensivo com o Santos e esses quatro, super seguro. Tem, talvez, o ponto fala da curva pra mim, que seja o Diego Ribas, né? Mas tá jogando bem, também não vou ficar enchendo o saco. Não vem fazendo apresentações espetaculares, mas não vem sendo um problema. Não vem sendo, nossa, o Diego Ribas entra em campo e atrapalha o time. Não, não vem sendo, vamos ser justos. Aí temos o Diego jogando com o Vidal e o Vitor Hugo. Os dois se encaixam muito bem, dando espaço pra que lá na frente, diferente do time titular, a gente tem um triângulo ofensivo lá com muita força. Então são dois triângulos. Tem esse primeiro triângulo com o Diego Vidal e o Vitor Hugo. Tem um terceiro triângulo lá, segundo triângulo lá já na frente, com o Marinho de um lado, na direita, com o Cebolinha na esquerda e o Lázaro na frente. Esses três jogadores de frente são muito qualificados, mas seguram muito a bola. Eu espero que o Dorival tenha dado uns esporrinhos neles e explicado pra eles que o futebol é coletivo, não é individual. Se eles jogarem o futebol coletivo, eles têm muito também pra fazer um bom ataque e aí um ataque até, quem sabe, maravilhoso. Mas primeiro tem que soltar mais a bola. Porém, o Cebolinha já fez gol, tirou esse peso de marcar. Talvez hoje ele seja um pouco mais coletivo nessa partida contra o Botafogo. Por isso, porque tirou aquele peso. Preciso fazer o gol, preciso fazer o gol desesperado. Como o Cebolinha tava, graças a Deus isso parece, parece que tá resolvido. E aí Marinho e Lázaro também tem que entrar nesse jogo. Os três têm que trocar passos e se entender. E tem que fazer daqui desse ataque do Flamengo um ataque veloz e mortal. Como é a característica de um time que tem esses três jogadores. Beleza? Bom, eu acredito na vitória do Flamengo. Acredito numa boa vitória do nosso Flamengo. Acho que podemos vencer hoje o Botafogo. Eu vou palpitar aqui meu placar 3x0. Daqui a pouquinho eu vou entrar na esportsbet.io. Vou fazer minha aposta e já digo pra você também. Entre na esportsbet.io e faça sua aposta. A vitória do Flamengo está pagando muito bem hoje. E você deveria dar o seu palpitezinho lá. Entrou em esportsbet.io. Procura o jogo Botafogo e Flamengo. Tá Botafogo e Flamengo. Vai na Line 1x2. E minha dica pra você é a aposta na vitória do Flamengo. Eu vou de 3x0 Flamengo. Mas você pode apostar só na vitória do Mengão. Tá pagando bem. Você vai ser bem feliz com esse palpite. Valeu? Tamo junto meus amigos. É isso. Curte aqui o vídeo. Comenta. Compartilha. Se inscreve. E depois do jogo eu volto com um resumão de tudo o que aconteceu nesta partida. Valeu bebês? Hasta la próxima bebês. Porque eu fui ó. Tchau.